Vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô voando com beleza, eu tô de cor legal Na tela da TV no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Jogue a mão, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me dê a sua mão, o seu amor, o seu amor Me maracou Chorando se foi, vem de mim, eu só me vejo Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Joga as mãos pra cima E tira o pé desse chão Chorando estará ao lembrar de um amor Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará a lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará a lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Treta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será para que na terra Quando seu corpo do meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Brincou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, morreu minha cabeça Ó preta, preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, morreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, morreu minha cabeça Joga e bate na pelada, meu! Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que joga as mãos pra cima Me tira o pé desse chão Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia só me fez chorar Pintou, virou, morreu minha cabeça Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Obrigado.